Salve, salve, rapaziada. Eu acabei de sair do rolê do vídeo anterior, tá ligado? É... não teve o rolê que todo mundo de moto ali, tá ligado? E... E... É... é isso aí, não teve rolê Mas eu vou tá gravando pra vocês, pra falar que... é... pra contar com vocês aí, né? Que o rolê foi divertido, foi da hora Me diverti pra caralho E... é... só pra contar pra vocês Ah, nesse vídeo, como tá aí no título aí, né? É... eu vou falar pra vocês É... quando pegar... Pra vocês que querem pegar umas 600 ou uma moto grande Rapaziada, um selo de amigo Conselho de amigo que eu vou dar pra vocês Quer ter uma moto grande, rapaziada? Quer ter uma moto grande? Mas se você for pra ter uma moto grande Tenha uma moto pequena também, também É... conselho de amigo por experiência própria, tá ligado? É... claro que eu não tenho muito tempo pra poder contar com vocês Mas já tô sentindo isso Porque o negócio é sério, tá ligado? Vou contar com vocês aí Então, rapaziada Pra você que quer ter uma moto grande É... se você for pegar uma moto grande Pega também com uma pequena Pra você ter também, entendeu? Tem muita gente que pega de primeiro uma moto grande aí Entendeu? Mas eu não conselho fazer isso Eu conselho você ter uma moto pequena No dia a dia E ter uma motona grande Pra você poder usar no final de semana No rolê Entendeu? Porque essas motos aqui, mano Rodar no dia a dia é foda, tá ligado? Não é questão de gasolina, não, rapaziada Gasolina até é que gasta menos do que carro Menos que carro Mas eu tô falando Se eu usar no dia a dia Você gasta muito pneu É... relação É... essas coisas gasta muito Moto grande gasta muito mesmo, entendeu? É... gasolina é suave, entendeu? Se for no caso de gasolina Eu, por exemplo, eu que tenho uma dessas Eu que uso ela no dia a dia, tá ligado? Já tô sentindo isso, tá ligado? Que dói e gasta rápido, entendeu? Por isso que compensa mais pegar estrada Por isso que os caras falam Não compensa andar no dia a dia, entendeu? A não ser que você seja milionário, rico Que ganha pra caralho Aí sim Aí, né? Você faz o que você quiser, né? Dinheiro é seu Mas eu tô dando conselho de amigo Foi bater uma moto grande E uma motinha pequena Pro dia a dia pra você rodar, entendeu? Porque dá muito gasto Certo? Dói no bolso Eu... eu tô falando isso Porque eu sei Eu tenho uma Hornet Entendeu? E eu uso ela no dia a dia Eu já tô sentindo essa dor no bolso, entendeu? Agora eu vou ver, né? Se eu compro uma motinha pequenininha Pra poder rodar no dia a dia Essa daqui só pro final de semana, entendeu? Ah, rapaziada, sempre quando... Antes de você comprar uma moto dessas grandes aqui É sempre bom você levar pro mecânico Dá uma revisão Fazer uma... Revisãozinha Dá uma olhada pra você Eu sou mecânico de confiança Tá? Mecânico de confiança Pra dar uma olhada pra sua moto Pra... Na... Na moto que você quer comprar, né? Esportiva Dá uma olhada Pra ver se... Né? Se tu não vai ter gasto Não vai ter prejuízo Entendeu? Essa moto é foda, velho Não... Eu tô falando... É questão de manter a moto, tá ligado? É... Esse vídeo aqui Só foi pra dar um conselho de amigo Entendeu? É... Você não compra... Não... Não é que eu não tô falando pra você não comprar Eu tô falando que... Tipo... Compensa muito mais você ter uma... Uma 6Gzinha Baratinha E... É uma moto grande só pro final de semana Sacou? Não compensa você... Ter direto Só uma... Uma 6Gzinha Entendeu? Pra quem vou... Eu tô dando esse conselho Porque... Tem gente que tem... 300 Já tá querendo pegar uma 6Gzinha Tá ligado? É... Conselho pra... O dia dessas pessoas Entendeu? Que é vender a motinha Pra pegar a moto Não, entendeu? Não faça isso, velho Se você não tem uma... Uma boas condições Financeira Até mesmo gente Que tem boas condições financeiras Sabe que fazer isso Não compensa Tá ligado? Tem uma motinha pequena Pro dia a dia Mas coisas não... É... É... É minha opinião, tá? Minha opinião Não quer dizer... Nossa... O quarto falou isso Quer dizer que é exato Não... Eu tô dando apenas Mas é minha opinião Não compensa você usar HONT no dia a dia Aô cachorro louco Tá gravando pro canal Tá... Eu vou postar Aê... Esse é cachorro louco Que fala... Aê... Mas ele que deixou eu dar um rolê Na... Na Hornet Pela primeira vez Ele foi lá... Ó... Pra vocês terem uma ideia Ele levou a moto lá em casa Na minha casa Pra poder dar um rolê Cara, é uma firmeza, mano Eu gosto do creme dele É... Então é isso aí Pra quem tá querendo Ter uma moto grande Eu tô apenas dando... É... A minha opinião O... Quanto que eu tenho de experiência Com a minha Hornet Entendeu? Eu tô dando a minha opinião É... Pra... Espero que tenha ajudado vocês Aí... Entendeu? Porque... Pra ser sincero Eu me arrependo um pouco Ter pegado a Hornet E... E não ter uma motinha Entendeu? Pra rodar no dia-a-dia E tal Você é amigo Ah, pra você que quer Comprar direto Com uma 600 Mano Vai por mim Compre a CGzinha primeiro Juta E compra a moto Não vende a CG Entendeu? Quando vocês pegarem uma moto grande Vocês vão lembrar do que eu tô falando Então é isso aí Eu espero vocês no próximo vídeo É... Entendeu? Esse vídeo aqui só foi um conselho Que eu dou pra vocês Entendeu? Pra quem quer ter uma moto grande Porque tem... Eu já vi muita gente aí Vendendo a sua 300 Ou 250 E pegando uma 600 Entendeu? Esse vídeo aqui só foi pra me dar A meu conselho de amigo Entendeu? Não use... Eu não tô falando pra você não usar Eu tô dando uma dica pra você Entendeu? Bom... É bom você usar ela mais no final de semana Essas coisas É muito gasto Mas ficar usando todo dia Toda hora Entendeu? Não compensa Tá ligado? Ah... Não sei que se tiver cheio de dinheiro no bolso aí Beleza né? Porque no meu caso No meu caso Tá foda Ai meu Deus do céu Então é isso aí A ideia desse vídeo foi esse aí Quer ter uma moto grande? Tenha uma moto pequena também Então falou pra vocês Rapaziada Oh... Tem né? Ah... Essas vão dar gasto mesmo É louco Me quebra inteiro velho essa moto aqui Aí tá suave Então falou pra vocês rapaziada Espero vocês no próximo vídeo Ah... E outra Aquele negócio Tá com problema mesmo Ó... Tá com problema mesmo Entendeu? Eu acho Espero que... Espero que não seja nada demais Tá ligado? Eu vou levar na oficina amanhã Acho que eu vou gravar aí pra vocês também Eu acho Não sei E é isso aí rapaziada Falou pra vocês Espero vocês no próximo vídeo Ó... Pena que não teve o rolê hoje Entendeu? A gente tinha combinado fazer o rolê Cara... Só que todo mundo E começou anoitecer Tá ligado? Tava muito louco lá Tá ligado? Tava dançando lá Entendeu? Tava muito louco Aí acabou anoitecendo E a rapaziada Não quiseram mais dar rolê Mas foi da hora Parabéns Gui A festa ficou sensacional Me divertindo demais Então é isso aí Falou rapaziada Tchau Espero vocês no próximo vídeo Ah legal, gravou